Música A Citafala do professor Boaventura, do professor Zé Palmeiras, vai fazer um acolhimento musical com a música escolhida por ele, e ele vai explicar o motivo, o significado da música, por exemplo. Imediatamente, após o professor Boaventura, após o professor Boaventura, de ser levado adiante. Tendo em vista as próprias ressurgas internas, os problemas de sobreposição de poderes, os problemas do próprio imperialismo norte-americano, desde que se discutia a doutrina moral, e aí o Eduardo Prado, já há mais de um século, escrevia um livro chamado A Ilusão Americana, porque ele desconfiava de que o lema de uma América para os americanos não pode ser apenas um discurso, tem que ser uma prática, e é essa prática aí que a Mercedes Sousa, ela canta nessa canção chamada Canção com Todos. Salvo a caminar por a cintura cósmica do sul, E isso é uma região mais vegetal do vento e da luz. Sinto ao caminar toda a pele de América em minha pele, e é de minha sangria um rio que libera em minha voz Que no fogo e no rosso caudar. Sol de águia-perula, Luz pra Bolívia, estande solitar. Um bezerro assim, beça mitil e cobre mineral Sul, bezerro sul, passe a ventrânia, América em total Pura raiz de um grito destinado a crescer e a estalhar Todas as vozes, todas, todas as mãos, todas Toda a sangue pode ser canção e me pendo Canta comigo, canta, latino-americano Libera a tua esperança como um grito em la voz Todas as vozes, todas, todas as mãos, todas Toda a sangue pode ser canção e me pendo Canta comigo, canta, latino-americano Libera a tua esperança como um grito em la voz Só vocês Em la voz, em la voz, em la voz Todas as vozes, todas, todas as mãos, todas Toda a sangue pode ser canção e me pendo Canta comigo, canta, latino-americano Libera a tua esperança como um grito em la voz Eu acho que nós no CESA, os nossos pós-doutorando São nossos colegas São investigadores, investigadoras Com uma experiência da qual nós temos muito a beneficiar Portanto, hoje é um dia mau, talvez tanta gente Quanto a devia, mas estou eu, estou vocês Eu acho que eu acho que o CESA Eu acho que o CESA, ao longo dos anos Uma fonte constante de renovação Queórica, analítica, epistemológica do CESA Que eu acho que a gente trabalha com E não trabalha sobre Estuda com e não estuda sobre Pelo menos vocacionalmente Essa é a ideia E, portanto, temos que começar em casa E em casa, obviamente, vocês gostam Que temos uma grande responsabilidade Em continuar este trabalho do CESA Esta grande iniciativa em que estamos todos envolvidos E continuá-la, obviamente, pluralizando-a E, naturalmente, diversificando-a Eu hoje tinha, aliás, uma proposta a fazer Mas eu venho de uma longa viagem A Chicago, onde estive na Asociação Americana de Estudos sobre Educação Que é a grande organização americana de estudo sobre educação Depois estive em Bruxelas, a universidade do Luval à Neve E depois de várias palestras ao longo destas duas semanas em Espanha E em Luval à Neve Portanto, na Universidade de Luval à Neve Os estudantes fizeram uma proposta Que eu achei bastante elevadora E que eu não tive tempo de vos propor Vamos hoje ver como é que podemos fazer Que foi Então, eles estiveram a trabalhar sobre os meus textos De vários departamentos, ou um do doutoramento E alguns aviados de minhas outras universidades E, ao longo dos últimos tempos, prepararam perguntas para mim A pergunta, porque normalmente cada texto tinha três, quatro pais Uma pergunta e depois a justificação da pergunta Para mostrarem, obviamente, qual era o fundamento da pergunta Porque é que me perguntavam esta questão Não era uma pergunta Enfim Leviana Era uma pergunta que resultava Não só Das Perplexidades de cada um De cada uma delas Mas também Uma articulação muito grande Com o meu trabalho Para me ajudar a desenvolver Eu achei Esse modelo Muito interessante Porque me obrigou a refletir Sobre várias questões Questões até que eventualmente Outras já venha a refletir Mas que me deram outra perspectiva Por exemplo Toda a questão da objetividade e da neutralidade Foi uma das questões que me levantaram Dois estudantes De seis estudantes Que tinham vindo Uns vinham de Genebra Outros de Liege Outros de Luba Laner E E era A questão da objetividade e da neutralidade Com base Em trabalho concreto Estava a apresentar Uma galva Por exemplo, estava a analisar Os casais homossexuais em Genebra Sendo ela própria também Homossexual Tendo tido acesso A um nível de confiança extraordinário E por parte dos casais E dos movimentos Tinha tido acesso a muita informação Que era preciosa Para poder entender A questão homossexual Num contexto relativamente Um estilo Como a de Genebra E portanto O dilema que se punha ali É até que ponto É que eu posso Descrever Analisar O conhecimento que eu tenho E até que ponto É que é legítimo Que eu não escreva sobre ele Para não pôr em causa Obviamente Os entretes dos movimentos Que me confiaram A informação Na base Exatamente de uma relação De confiança Isto era uma É uma pergunta Ele desenvolveu bastante bem Mostrou-me o seu trabalho E tivemos Obviamente Um debate sobre isto Mas havia outras questões Sobre as minhas aviçais Sobre a energia de saber Enfim Uma série de questões Eu acho Que este modelo Neste caso Eram os tantos doutoramentos Não eram os tantos De pós-doutoramentos Embora houvesse Um ou dois Que estavam em pós-doutoramentos já Eu acho Que nós devíamos fazer isto cá E acho Que os pós-doutorandos Deviam ser E as pós-doutorandas Deviam ser Os ativistas De Desta iniciativa De Ainda temos Dois meses Começava enormemente Eu vou para os Estados Unidos Em agosto Junho e julho Canção Inclusive Estar mais Agora ainda tenho que ir Antes da próxima aula Temos que ter Pelo menos o que quiser Temos que ter a ti Para continuar a descargar A Mercedes Sousa No dia 15 Eu daqui Na sexta-feira Era essa etapa Que me deixaram Tem que ir a cabo verde E depois Voltarei No princípio das outras semanas De modo que A minha proposta É um pouco essa Que vocês preparem E hoje já podíamos começar Este exercício Em vez de estarem À espera Que eu faça uma palestra Porque realmente Eu tenho visto Que As minhas intervenções Por um lado As pessoas estão aqui Ou as minhas palestras Por outro lado Foi um motivo A ocasião agora de ver Que era em Lovolana Que era em Granada Lá Corunha Em Madrid Que realmente Os textos Que nós produzimos As minhas palestras Em vídeo São vistas Por estudantes Que estão Interessados Em prosseguir E portanto Com base Nas próprias palestras Surgem questões E portanto Eu penso que Não se trata Agora de fazer Uma palestra Para vocês Mas no fundo Convidar-vos A interpelar-me A fazermos Este tempo Que temos aqui Eu gostaria De ficar todo o tempo Convosco Porque como digo É bastante importante O vosso trabalho Infelizmente só vou poder ficar Esta manhã Porque à tarde Tenho uma reunião Com a coordenação do Ulisse E amanhã tenho Trabalho a Nisbolo De modo que Eu estive a ver Enfim Enquanto vocês vão pensando Por outras perguntas Estou a fazer Enchim Estou a dizer umas coisas Para depois vocês irem pensando Perguntas Que queiram fazer Mas Eu estive a ver Os resumos Daqueles que enviaram Não estão aqui todos Obviamente Certamente Vocês estão todos Mas de todo modo Eu estive a ver E fez-me refletir Fez-me refletir Fez-me refletir O que é que nós temos aqui E o que é que Eventualmente faltará Isto é uma amostra representativa É o trabalho Que estás a fazer Eu penso Que em termos De temáticas Aparece Muito forte A exemplificação Nas suas Subvertentes Inclusive A incubação jurídica Que nos há E com ela Relacionada às Ações de justiça cognitiva Aparece a questão Da comunicação De vários De vós A geografia Está presente Uma vez que há aqui Dado geógrafo O tema da juventude E o tema da economia solidária Por exemplo Os textos que foram enviados Isto em áreas temáticas Digamos assim Sem Sem Entrar nos detalhes Quais são os temas Que eu vejo Que Merece a pena Desenvolver E que A partir destas temáticas Eventualmente De outras Que Não estão Aqui Eu penso Que Uma das temáticas Analis Teóricas Que podia ser desenvolvida Mais É toda a questão Da linha abissada Eu penso Que É uma Das Fundamentais Fundamentais Do meu trabalho É ele Que está vindo A captar Mais a imaginação Sociológica Daqueles que Trabalham comigo Sobretudo Porque tem essa dupla dimensão De Identificar Linhas abissais E De identificar As possibilidades De uma De um pensamento De uma ação De uma prática Pós-abissada E portanto Eu acho que esta Questão Da linha abissal É uma questão Que Pode ser desenvolvida A muitos níveis Mas que devia ser castigada Isto é Devíamos trabalhá-la melhor Eu próprio Devia trabalhar melhor Para podermos ver Que ela não fala Das exclusões Em geral Ela fala De exclusões abissais Isto é Exclusões particularmente Fortes Radicais Que As nossas Teorias E as nossas Políticas As nossas Práticas Eventualmente Criam Portanto É muito importante Ver que tipo De linhas abissais É que continuam Aliás Prepassam Alguns textos Alguns aliás E a referem Normalmente Exatamente Como Contraponto Da justiça cognitiva Que é outra forma De falarmos Da ecologia De saber Uma outra Ideia Que eu retiro Dos vossos textos É que Realmente Isto foi-me lembrado Recentemente Na apresentação Que estávamos a fazer As hipostomunidades Sobre a Madrid Edição espanhola Um dos apresentadores Notou Chamou a atenção Para o facto De que Os meios de comunicação social Os mídia Estão muito ausentes Na minha vida Sendo que Hoje Sobretudo no contexto Automaticano Os mídia Assumem Uma Notoriedade E um protagonismo Político Que exigem Uma análise Foi um desafio Foi o meu colega Temas Que se pode tratar A propósito Dos meios de comunicação social Portanto Acho que aqui Esta é uma ausência Minha Digamos assim Que eu canso A terceira Nós chamamos A sociologia das emergências Que eu tenho vindo Já a dissecar Um bocado mais Em profundidade Mas claro A teoria crítica Tem uma grande tradição De crítica Exatamente E não tanto De alternativa Ou seja De vir ao nível político Neste momento Neste momento Na América Latina E no mundo Obviamente Que estamos Numa grande crise De alternativas E o nosso trabalho Científico De alguma maneira Reflete isso Já tivemos Tempos Em que Olhámos mais Para o trabalho Que está a ser feito No terreno Por grupos sociais Teorias Que podem ajudar A produzir Uma alternativa Uma outra forma De educação Uma forma De comunicação Uma outra forma De economia Uma outra forma De democracia E de alguma maneira Este registro Das alternativas Está a menos presente Nos vossos trabalhos Isso certamente É um sinal dos tempos Provavelmente Até porque nós sabemos Que as alternativas Têm vindo a ser Muito maltratadas Por toda Esta fase Do capitalismo Não liberado O exemplo melhor Obviamente É a Europa Na medida em que Qualquer alternativa Que surge Procura Liquidá-la Procura-se liquidá-la Como está a acontecer Agora com a Grécia E vai acontecer Eventualmente Com o Podemos Na Espanha Aqui em Portugal Neste momento Nem sequer tentamos Uma alternativa Que é o pior E no Brasil Obviamente que vai Na América Latina Tem havido Alternativas Continua a haver Uma porção De alternativas Talvez Hoje Muito mais matizada Muito mais Complexa E E provavelmente Menos Voluntariosa Que houve Na primeira década Deste milénio Mas Também assistimos A que qualquer pensamento Ou prática De alternativa No continente latino-americano Está também a ser Fustigado Está a ser também Destruído Ou Atacado De modo A desmoralizar Nós tivemos Esta semana Um anúncio Que é polémico E é um anúncio importante Embora Os próprios Teóricos Críticos Também tenham Sobre ele Uma análise crítica Que é A fundação Finalmente Do Banco Alternativa Mundial O Banco dos BRICS Em que O Brasil Participa Ativamente Com Uma cota Semelhante À da Índia Sendo que a mais elevada É da China Depois a da Rússia E a mais Pequena É da África do Sul Mas que procuram ser Uma alternativa Ao Banco Mundial Isto vai Obviamente desencadear Uma relação Uma Uma reacção Muito forte Dos Estados Unidos Já está A desencadear Aliás No Brasil A tentativa De estabilizar Essa Essa iniciativa Porque Ela realmente Visa Retirar Ao dólar A sua hegemonia Total Nos negócios Internacionais Dada A ameaça Enfim De uma Depressão De uma crise global E portanto Portanto Todas as transações Em dólar Atingem o Os brinques Estão a tentar Defender-se Disso Criando outras Formas de negócio Mas como se calculam Isso vai Obligar Isto é só para dar um exemplo De como qualquer alternativa As críticas que vêm aos brinques É que evidente A lógica da construção do brinque É fazer O mesmo que faz o Banco Mundial Mais favorável A aqueles países Mas no fundo Os que não são brinques Coitados Os que são Quarto mundo Os que são menos desenvolvidos Como é que vão ser tratados Por os brinques Se calhar vão ser tratados Como o Norte Tem devido a tratar os brinques Portanto Isto é o jogo Bonecas Russas E portanto Eles vão defender-se Mas há questão de cair São mais pobres Já estamos a ver Não é? Obviamente A solidariedade Socialista Mas outra coisa Por outro lado Também temos o Estado Como Tentativas De alternativas Podem ter resultados Absolutamente imprevisíveis E que também Nos obrigam A uma A uma reflexão Essas tentativas E estas alternativas Têm vindo por vezes Ao nível do Estado Como nestes casos Que agora referi Às vezes ao nível Dos grupos sociais Dos movimentos Do ativismo político Em geral E que Também Elas Podem ter resultados Que são imprevisíveis Para aqueles Que se envolvem Nestas lutas Estou-me a referir Exatamente A uma das lutas Que neste momento Ocorre mais fortemente Em Espanha E que é Uma certa Crise interna Do partido Que estava a trazer Uma certa renovação política Que é o Podemos E essa crítica Tem muito a ver Com os nossos temas Porque é uma crítica E uma crise Que é produzida Por uma suposta Financiação Financiamento Da Venezuela Ao partido Podemos E portanto Da América Latina A Europa Para fortalecer As energias Alternativas Na Europa E que Obviamente Que os mídia Procuram demonizar Como eu no outro dia Referiu E que neste momento Já produziam Um dano suficiente A este partido Nomeadamente Aquele que foi mais visível Nesta articulação Entre América Latina e Europa Que é Exatamente o professor Moncato Monadero Acaba mesmo de se demeter Da direcção Do partido E portanto Abrindo uma crise Dentro do Podemos Que provavelmente Vai ter consequências Eleitorais Mas isto significa Que foi Uma Nos últimos 15 anos Procurámos Uma outra relação É as aprendizagens Do sul Que podem envolver Obviamente Com felicidades Nunca ninguém Avesta pessoas Os dinheiros Que vieram Da América Latina Eventualmente Ou da Venezuela Não foram para os votos Das pessoas Porque não é um caso De corrupção Nós aqui na Europa Sempre festejamos O facto De que os deputados Comunistas Isto vai aplicar-se Exclusivamente Ao partido comunista Ou isto também Alguns outros partidos Que recebiam Fundamentalmente O seu dinheiro Dos parlamentos E que depois Entregavam Parte desse dinheiro Ao partido E sempre se entendeu Isto como uma forma De felicidade Seguridade Neste caso Concreto Como o dinheiro Vem da América Latina É um dinheiro Envenenado E portanto É um dinheiro Que pode liquidar Uma força política E pode eliminar Uma alteração Isto Para vos dizer Que realmente Eu compreendo Que seja difícil Pensar alternativas Obviamente Mas acho que a gente Deve continuar A pensar nelas E a trabalhar sobre elas O projeto Que tem muito a ver Com a visibilização De alternativas Não com uma visão romântica Mas obviamente Com uma visão complexa Inclusivamente mostrando Os fracassos dessas alternativas Os problemas Dessas alternativas Que os únicos Que aparecem aqui São de economia solidária Um dos textos Que referem as pessoas De economia solidária Que é uma das áreas Onde a gente Que tem vindo Que tem vindo A trabalhar Portanto Em face disto Eu acho Que Talvez Mereça A pena Nós Aprofundarmos Um pouco A questão De alinharem Sabe A questão Das ecologias Isto em função De alguns Os temas Tratados aqui Eu acho Que Nenhum quadro teórico Nenhum conceito Pode querer dizer tudo Ou pode querer Cobrir tudo A gente tem que manter Os conceitos Dentro dos limites Daquilo que eles podem Efetivamente ajudar A certa altura Um conceito Pode transformar-se Facilmente Numa camisa de forças Algo que Em vez de nos ajudar A ver coisas Nos ajuda também A visibilizar coisas Portanto Isto aplica-se a todos Inclusivemente Ao meu quadro Teórico E epistemológico Eu acho Que a linha abissão Como eu vos disse Visa Dar conta De invisibilidades De exclusões Muito reticais Que levam normalmente A invisibilização Portada A produção De ausência De grupos sociais De práticas De ideias E portanto Muitas vezes É pela sociologia Das ausências Que a gente identifica A linha abissão E como a gente Tem vindo dizer O trabalho O conflito Do capital de trabalho No momento Em que se institucionalizou Não é propriamente A exclusão Dos trabalhadores Não é propriamente Uma linha abissal Digamos assim Não é uma exclusão Abissal Porque ela entra Dentro Exatamente Daquilo que nós Sempre definimos Que era o comum Que acontecia Nas cidades metropolitanas Era o que Contava Como realidade Relevante O conflito Capital de trabalho Foi considerado A partir do século XIX Sobretudo Um conflito Que se foi institucionalizando Com muito sangue Com muita morte Com muita violência Mas que se foi institucionalizando E portanto Os trabalhadores Estão muitas vezes excluídos Excluídos De acessos Excluídos De recursos sociais Não configuram Uma Nestas condições Não estou a falar De trabalho escravo Não estou a falar De trabalho informal O trabalho Pode ser no Brasil De chão Com carteira assinada O trabalho De economia Ele representa Uma exclusão Abissal Na medida em que Há forma de discriminação Que existem na sociedade E que não são Abissais Também não vejo Na questão De um feminismo De classe média Entra O que nós encontramos Inclusive na Europa Descargações salariais Mulheres O acesso Aos lugares De mando Das economias Um único texto Que tem uma perspetiva Indiretamente Feminista Aqui Daqueles Que me foram presentes Também Não configura Mas neste caso Em meu entender Uma exclusão Abissal São outras formas De democratização Social De diferenciação Social Que devem ser analisadas Ou seja Eu acho que a gente Deve ter alguma Circunspecção No definir No definir o que é Uma linha A visão Eu acho que Eu acho que Nós pelo nosso trabalho O que nós temos vindo A definir E agora isto é É uma reflexão Que está no ar Com o começo Do ser Daqueles que não são Realmente humanos Obviamente Obviamente Quando eu disse Há bocado Do homem e mulher É já Depois de um certo Conhecimento Da igualdade Do homem e mulher Em que as mulheres Não tinham Sequer acesso Ao sufragio Havia outras formas De avissais Ou seja Um trabalho Que a gente tem que ver É onde Nos processos históricos Uma explosão Passa a deixar De ser avissal Não deixa de ser explosão Mas deixa de ser avissal Isto é algo Que está no ar Mas que tem que ser tratado Teóricamente Não é? Porque realmente O ontológico Tem a ver Onto Quer dizer Com o ser Que são Que são plenamente humanos E o que nós assistimos Verdadeiramente É que a linha avissal Existe hoje Por exemplo Quando vocês olham Para os conflitos Os migrantes Obviamente aquilo Que eu falei Na minha crónica Mas os conflitos Da semana passada Em Baltimore É mais uma morte De um jovem negro Numa esquadra policial E que tem aqui Um dos vossos textos Sobre o genocídio E a democracia No caso brasileiro Jovens negros É Realmente Configura Uma situação De explosão avissal Porquê? Porque é evidente Que na cabeça De um polícia Há uma linha avissal Na sua cabeça Uma linha absolutamente mental Não tem nada de físico É que ele sabe Muito bem distinguir Entre um cidadão Obediente à lei Normal Que temos que respeitar E um jovem depravado Perigoso Negro Sub-humano E que portanto Não tem acesso Ao mesmo tipo de tratamento E na cabeça dele No treino dele Eu digo dele Pode ser dela Muitas vezes é a mesma coisa Mas No treino dele Foi criada essa ideia De que O jovem negro americano O jovem afro-descendente No Brasil É até prova em contrário Perigoso Depravado Estão cometido na droga E portanto Tem que ser tratado De acordo E de acordo É que Não é plenamente humano E portanto Não sendo plenamente humano Não pode ter direito Aos direitos humanos E portanto Tem que ser tratado Outra forma É estas formas De exclusão ontológica Do ser Portanto Aquilo que Frantz Farnon Chamava a zona De não ser Estes não são verdadeiramente Seres Humanos Que eu penso Que é muito importante Analisar Mas Há outras formas De exclusão Orissal Que não vão Para a inferioridade ontológica Vão por outra forma Vão para a periculosidade O perigo Eles não são inferiores Mas são perigosos Eu penso que neste momento Para nós entendermos O que se passa Com a islamofobia Na Europa Não só na Europa Mas na Europa Falamos agora Isto é Toda A luta De grupos De direita e de extrema direita Contra os muçulmanos Que é algo Que tem vindo A crescer muito No mundo Em geral É a ideia Do perigo Não é? É a ideia De que Um bocadinho aplicado Agora Se vir Desveio mesmo Quadro mental Mas que não é Para a inferioridade É pela periculosidade Isto é Até prova em contrário O muçulmano é radical É um potencial Portanto Se vemos alguém Com o seu traje Ou com as barras Próprias De um chefe religioso É evidente que até prova em contrário É uma pessoa Que é perigosa E portanto Pertence a uma entidade Privosa Portanto A ideia da periculosidade Penso eu Que é outra forma De exclusão Avisal E Nós teremos que as ter E Gostaria agora De desenvolver convosco Que outro tipo De exclusão Avisal Nós podemos Que outros tipos Que nós podemos ver Há um terceiro tipo Que nitidamente Aparece Que não tem a ver com pessoas Tem a ver com temáticas Isto é É a exclusão Que ocorre Pela supressão Ativa De determinadas temáticas Seja na empresa Na comunicação social Seja nas teorias Isto é Já não é Referente Diretamente Acaba sempre Por estar referente A grupos sociais Obviamente Mas são as temáticas Que não aparecem Nos médias Isto é Aquilo que por exemplo Os médias filtram Ou o sistema educativo Filtra Para poder ser ensinado Para poder ser comunicado E aquilo que fica de fora E que fica sempre de fora Portanto Eu acho que aqui A linha abissal Tem mais a ver Até com a análise Do discurso Tem a ver com A própria sociologia Da comunicação E tem a ver com A sociologia da educação E portanto Na medida Em que há linhas abissais Há exclusões Abissais E portanto Há uma perversão total De processo Isto é Uma comunicação Passa a ser Uma descomunicação Ou uma incomunicação Na medida em que cria Uma zona Abissalmente destruída E se há uma educação Passa a ser uma deseducação Portanto Portanto As formas de educação Muitas vezes formais Têm consigo Uma deseducação Implíssima É a deseducação Por exemplo Que permite que Jovens Que vêm Sejam indígenas Ou que sejam negros No contexto latino-americano Hoje Não terem direito A sua herança corporal Na escola Isto é uma invisibilidade Que se cria Não permitindo Que esse conhecimento A sua herança corporal Possa ser alguma vez tratado Isto pode acontecer Nas escolas de direito Pode acontecer Nas escolas Em geral Pode acontecer Nos meios de comunicação Portanto Há certas temáticas Que Ficam ausentes E há uma variação Desta Que eu penso Que é interessante Que é a estereotipização É o estereótipo É que quando se trata De um tema Ou de um grupo social Ou de uma certa área É só aquilo que é Apresentado nos meios de publicação Ou os próprios professores Das escolas Fazem a mesma ideia E ao Centrarem a sua análise Nessas questões Todas as outras Deixam De estar presentes Sei lá Quando Uma voz analisa A Folha de São Paulo Aí está Quer dizer O movimento social Acaba sempre por Tratar E eu posso fazer isso Em relação a ambiente As outras situações Onde Um determinado movimento social É sempre associado Por exemplo À violência À violação Da propriedade Por exemplo Ou Uma comunicação social Dominante Neste momento Em Espanha É A de que O Podemos É radical Estão a deixar de ser Radicais São de extrema esquerda São Bolivarianos Querem pôr uma república Já não querem Quer dizer A própria comunicação Se confronta Com esta contradição Alguns que dizem Que são a favor Que há Bolivarianismo Outros dizem que não Mas o tema é Bolivarianismo Mesmo para recusar O Bolivarianismo É ele que limita Se virem Se virem aqui em Portugal É a mesma coisa Neste momento É de ver aquilo Que é realista Ou que não é realista Quer dizer Vocês olham Há regras Na União Europeia Mas tem que ser defendidos Tudo aquilo que é possível fazer Tem que ser nas regras Portanto não se questionam as regras Quando nós sabemos Que a política É sobre regras O que é política? A política É definir regras E se as regras São definidas É que não se pode educar Não há política Mas ninguém diz isto A política É sobre a ausência de regras Ou seja A política É sobre a não política Estão vendo? Portanto E isto Leva a quê? A que seja Absolutamente a invisibilidade A invisibilizarmos A hipótese De criarmos outras regras A hipótese De termos outra educação A hipótese De termos outros currículos de história A hipótese De termos outros currículos De formação jurídica Enfim Qualquer outra Destas questões Há um quarto tipo De linha abissal A que eu tenho Dado atenção E que Ainda bem Que estão aqui Geógrafos É a linha abissal Que tem A ver Exatamente Com materialidades Isto é Materialidades Territoriais De soberania De povos De identificações Éptico-culturais E que tem muito a ver Com a construção De muros Muros que podem ser Legais Podem ser leis Uma lei pode ser Um muro Mas podem ser Mesmo muros Por exemplo Em Madrid A minha atividade Nestes dias Nos últimos dias Foi Estar Enfim A mostrar a minha Solidariedade E a trabalhar Com Com O movimento Do povo Sarau Nesta A minha colega Maria Paula Menezes Porquê? Porque o Sarau Ocidental É a última colónia Não é a última colónia Há alguns outros países No Pacífico E mesmo na América Central E nas Garibas Que ainda hoje são colónias Algumas delas fizeram um referendo E quiserem continuar Sobre a tutela Dos povos coloniais Mas o Sarau Ocidental Não é É uma colónia De Marrocos Neste momento Porque quando a Espanha Saiu Em 76 Tal e qual como se podia ser Na África Ela deixou Que os povos Ali Resolvessem A questão da independência Porque a maneira Que começou A resolveram Foi que o Marrocos Anexou O Sarau O Sarau O Sarau Estão Eu não sei Neste momento Não vos posso dizer Quantos quilômetros são Mas há um muro Que eu nem me tinha dado conta Só agora é que o vi visualmente Um muro Que divide O Sarau O Ocidental Da Mauritânia De Marrocos E há um muro Que vai por centenas de quilómetros De pedra E todo minado Portanto Os Sarauis Que estão divididos O seu território Obviamente Estão divididos Estão em Marrocos Depois há uma outra zona Muitos deles Estão em campo de refugiados Vejam que são Povos nómadas Que estão em campos Não é? E que criam todo um mito Do deserto Porque o Vema Não pode ir lá Vema O sítio onde estava Não podem ir Aos seus territórios Simbólicos Etc Aqui está Um muro Que cria Uma linha Abissal Como se viram Também Os mouros De Melila No norte de África Para impedir Os imigrantes africanos De entrar No território espanhol E portanto Ter acesso A União Europeia Eu acho Que o mundo está A construir cada vez Mais muito deste tipo E há já aliás Uma biografia Sobre os mundos E eu estou a tentar Trabalhar essa biografia Do ponto de vista Das unhas abissais Porque são As formas Já conhecíamos O movimento O muro que separa Israel da Argentina Já conhecemos O muro que separa Os Estados Unidos Do México Portanto A cada momento E cada vez mais Se estão a fazer Em closures Ou seja Cercas Quer para proteger Quer para Abandonar A proteção federal Isto é Aquilo que a gente Por ver se tem falado Nos castelos As fortificações Neo-feudais É isto Os condomínios Fechados Só podem ser Mais vistos Como forma De exclusão Porquê? Porque realmente Além de significarem Uma privatização Do público Ou uma reconstrução Do público Pasteurizada Purificada Onde não há Obviamente Acesso Aos malfeitores Ou à droga Ou aos jovens negros Ou o que seja Em qualquer lugar Os condomínios Fechados Que é uma forma De sociabilidade urbana Cada vez mais Frequente São exatamente Essas zonas De apartheid social Como eu tenho vindo a falar E portanto Nós temos vindo A tentar mostrar Que geograficamente Há duas formas De criar essa partalha É cercando os que estão excluídos Não os deixar sair É o caso da Palestina Está entre o muro e o mar Ou aqueles que são cercados Para se defender E portanto É uma cerca Para a sua defesa Portanto Eu acho que aqui Porquê? Porque realmente As regras Que vão definir As divisões São Regras De Nós E eles Amigo Inomigo Estrangeiro Familiar Nosso Deles Quer dizer Criam-se imediatamente Separações abissais Porquê que esses muros Estão a ser criados Em períodos de globalização De desterritorialização De digitalização De globalização Onde tudo parece cada vez mais imaterial Onde tudo parece muito mais capaz de se mover Nós estamos a criar imobilidade E eu pergunto-me se metaforicamente A nossa educação também não cria as imobilidades Somos uma análise discursiva Uma estratégia discursiva Completamente orientada para a mobilidade A educação para serem empreendedores A educação para estarem Hoje poderem captar negócios E formas de emprego em qualquer parte do mundo Mas no fundo as pessoas ficam imobilizadas Porque ficam sozinhas E portanto as formas que sempre funcionaram O que se transformaram de sociabilidade Desaparece Portanto eu acho que Estas quatro formas Da linha abissal São algo que devia ser estudado mais fortemente E tenho a certeza que há mais Tenho a certeza que há mais Embora como sempre fizemos Quer nas modos de produção de saber e de poder Quer nas formas das ecologias Elas não são infinitas E portanto não Temos que por um limite mais ou menos a essas questões E aqui eu gostava de finalizar Exatamente sobre possibilidades de alternativas De pensamentos, de práticas pós-avissais E portanto onde as alternativas Onde a justiça cognitiva já funciona E eu penso que Não temos avançado muito nisso Como comecei por dizer empiricamente Não o vejo No trabalho Vejo no lixo Com as dificuldades todas que estamos a ter Mas Não o vejo muito Nos vossos trabalhos E como digo É um sinal dos tempos E como viram Eu não vou repetir agora O que disse na minha última aula Em que alguns de nós tivestes Sobre os três tipos de emergência E portanto não vou repetir isto O que eu acho que falta aqui É São duas coisas A primeira É que Muitos de vós Ao trabalhar O meu O meu acervo teórico Por assim dizer Ou epistemológico Fazem uma linha abissal contra mim Isto é Fazem um corte Analisam certos textos Seres que se é que interessam E o resto é um corte Eu acho que se vocês quisessem entender O meu pensamento Ou o trabalho teórico Que eu não falei muito mais E eu vejo os textos Que tenho vindo a ver Que sois Alguns de nós bastante conhecidos E conhecidos Que é muita coisa É verdade E cada um vai buscar aquilo que lhe interessa Mas quando vai buscar aquilo que lhe interessa Corta um bocado a lógica De como é que foi o pensamento E como é que ele se desenvolve Porque acho que fazer cortes Não faz muito sentido Se sequer entender O desenvolvimento do pensamento Que tem uma certa lógica Por exemplo Um dos textos Que normalmente não aparecem Na vossa geração Daqueles que trabalham na educação É um texto de 1996 Que circulou muito pela área da educação no Brasil Chamada pedagogia de conflito Eu fui encontrar agora em Chicago Vários americanos A trabalhar sobre a pedagogia de conflito E o problema que me puseram Foi exatamente até agora Como é que as epistemologias do sul Entram na sua pedagogia de conflito Obviamente porque não estavam lá São três áreas encontradas No texto da pedagogia de conflito Está disponível Mas falta obviamente Toda esta reflexão Dos últimos dez anos Não podia lá estar Foi um texto apresentado Para um congresso de professores no Brasil No Rio Grande do Sul Em 1996 Publicado em 98 Portanto Aqui está como Eu próprio Por vezes me esqueço Do que fiz E não vou recuperar Porque estou a trabalhar outras coisas Mas acho que é fundamental Para vocês Fazerem dois desenvolvimentos Que eu acho que são Importantes Um É que Das várias ecologias Que eu defendi A mais popular E a mais tratada É a ecologia de saber Portanto Quase ninguém trata Mesmo os geógrafos Da ecologia das escalas Que é fundamental E que é uma das ecologias Que eu proponho Pensamento transescalar Quem trabalha na economia solidária É a ecologia das produtividades Pois é Quem trabalha nas formas De racismo Nas formas de discriminação Em ecologias das diferenças Sem hierarquia Portanto Que é Contra a monocultura Portanto Cada uma das cinco monoculturas Vocês veem As cinco ecologias E elas exigem Dispositivos diferentes Por exemplo Se eu fizer um Corrículo de educação Assento nas ecologias Ou tem que tratar As cinco ecologias Com temáticas E é preciso Imaginação sociológica Para fazer A minha própria Está em causa Nisso Eu próprio Tenho que poder Como podem imaginar Neste caso concreto Vocês não refletem Nada mais Do que as minhas próprias Limitações Eu próprio Tenho falado Sobretudo da ecologia de saber Se forem fazer uma análise De conteúdo Das minhas palestras Quantas vezes é que eu falei Das outras ecologias? Médio Médio Muito bem Portanto reflete só De um negócio de trabalho Portanto Para entender as ecologias Há de se fazer um segundo movimento Não Esse movimento É O movimento do trabalho Até ao ano 2000 Ele Em que eu estive muito concentrado Com as formas de poder Na sociedade E que Como sabem Eu nunca fui Um desconstrucionista Nunca fui Um Um Foucaultiano Nem um Aclauiano Exatamente Porque eu penso Que Há limites Para a desconstrução E em vez da desconstrução Eu vim a propor A tradução intercultural Que é outra coisa Totalmente diferente Não Porque se eu passo Da ideia De uma desconstrução Eu passo Numa ideia De significantes vazios Que é o nosso discursivo Que é É a palavra juventude Que aparece aqui No nosso trabalho Portanto eu posso criar Um significante vazio Que se chama juventude Que se chama socialismo Que se chama Não sei o que E que permita Depois criar toda Uma forma de enchimento De diferentes grupos sociais Eu prefiro Não falar De significantes vazios Porque falar De introdução intercultural Isto é o tema Da minha aula Da próxima semana Do dia 15 Ao ver E portanto Não vou entrar Um pouco nisso Mas Ela o obriga E isto é que foi Realmente Uma ratoera Que eu os preguei Sem querer E que há outros Caíram É que Até o ano 2000 Eu estou muito interessado Na questão dos poderes Poder social E depois Começo a ver as alternativas Vou ser exemplo Normalmente Muito bem para analisar O meu trabalho Já na segunda fase E por exemplo Por vezes Não vão lá Há crítica da razão incundente Onde No capítulo Dos modos Capítulo 5 Os modos de produção Do poder Do direito Do centro comum Veem perfeitamente Como qual é a minha posição Não só Um pós-estruturalista Focular Mas sou um pluralizador De estruturas E mais também O conceito de estruturação Quem vai Aqui recorre O Bourdieu Que é um dos textos Que o faz Obviamente Tem aqui também A minha própria Conceição Que foi considerar Que realmente Havia estas Cinco formas De poder social E portanto Também de direito E portanto Também de senso comum E portanto Também de saber Portanto Para eu Criar alternativas E um pensamento alternativo De alternativas Nas diferentes áreas Que eu também Tenho que ter Uma análise mais complexa Do que são as formas De poder na sociedade E as formas de poder São realmente Muitas São todas relativamente autónomas Daí o meu debate Com o Foucault E a minha discordância De que O poder jurídico Não é igual Ao poder disciplinar Há diferenças Há diferenças Entre o poder De um professor E o poder de uma polícia Distinguer E dizer que tudo isto É disciplinado Não há sentido Há diferentes formas De poder E portanto Diferentes formas De resistência Porque cada poder Cria naturalmente As suas formas De saber Que é a forma Do senso comum Que eu penso Que não é Que não tem a ver Apenas com profissões Ou com interesses Destitucionalizados Como no caso Do conceito Habitius Mas que é muito mais amplo É toda Articulação Porque se vocês virem Naquela Que isto só Realmente Alguém que tem Alguma dimensão Estruturalista Pode trazer Fazer estes máquinas Para vocês se lembram Do quadro Dos modos De produção E se analisar Portanto Os Sem espaços Sem espaços É evidente Há uma diversificação Uma complexidade De estruturas Que eu penso A qual não voltei Muito A qual não voltei Acho que Aqueles que têm trabalhado Comigo Por vezes trabalham nisso Mas eu próprio Não fiz Agora é claro É claro que é preciso Fazer uma articulação Entre esta complexificação De estruturas de poder E de saber E as ecologias Com vista A criar um pensamento Uma prática Uma psicologia Uma ciência social Uma educação Pós-adissal E portanto eu acho Que a ideia Do pós-adissal É fundamental Porque Tudo aquilo que está para além Daquilo que o estereótipo Da polícia faz sobre eles Que faz com que Os matem De uma maneira Quase sistemática Digamos assim Portanto eu acho Que é preciso Ver essas práticas É ver os jovens De Baltimore Ou de Fargazã Exatamente Quais são as práticas As suas culturas urbanas Os seus entretes culturais O seu hip hop As suas formas de resistência As suas formas de vida Os seus claros Os seus escudos Dessas formas de vida Porque é que há umas prontas Levadas para a droga Etc Então eu acho Que é fundamental Que a gente veja O outro lado E portanto Quando a gente define Neste quarto elemento Das unhas avissais Porque como digo São físicas Mas são físicas E físico-jurídicas Porque muitas vezes São territórios Como acontece com o Sebastián E portanto com outros Que ao fazer um território Nós podemos fazer um território De diferentes formas Isto é O território Não tem que significar Uma linha avissal Quando a África Foi dividida Em 1894 Pelas potências ocidentais Com uma regra E um esquadro Em cima de um mar Devedido Isto aqui Chama-se Tanzania Ali chama-se Quénia Ali chama-se Uga Ali chama-se Moçambique É em vida São linhas retas Que dividem famílias Dividem clãs Dividem Tribos É Etnias Portanto Foi uma divisão Que eu não posso dizer Que ao nível Da densidade sociológica Daqueles territórios A linha jurídica Devediam as pessoas É por isso que nós hoje Temos em África Muitas populações E há aqui um trabalho Sobre relações Tras fronteiriças Que é interessante Que é interessante Porque nós encontramos Em África Muita gente Praticamente na sua vida Quotidiana Não conhece fronteiras Trabalha de um lado E vai para o outro Vemos isso na fronteira do Equador E com a Bolívia Vemos isso também com o Brasil As populações Se quiserem ver Nas As etnias Por exemplo Dos povos indígenas Do Norte Do Brasil Do Sul Da Colômbia Ou Letícia Benjamin Constant Ou Tabatinga Não tem nenhuma diferença É com a cultural As pessoas organizam As suas festas De um lado do rio Organizam do outro lado Do rio O rio é uma fronteira É uma fronteira E pode ser emissal Porque pode estar a ser patrulhada Por exemplo Como estão Muitas destas E que Quem está a patrulhar Na fronteira Pode atirar À vista desarmada Ou armada Portanto Mas pode não ser Quer dizer Isto obriga-nos a ver Em que medida Que os territórios De facto Tenham segregações Exclusões E em medida Que não o faça Se é que isto acontece Porque obviamente Portanto Em outros As linhas territoriais Sempre foram definidas Em função De interesses políticos E económicos Sociais E que podem ser Para proteger Ou para desproteger Depende-se de saber De quem é que faz a linha Obviamente Por exemplo Só para vos dar um exemplo As demarcações Dos territórios eleitorais Em muitos países Nomeadamente Nos Estados Unidos Era para impedir Chama-se isso O Jerry Mangering Que é impedir Que na alguma Das circunscrições Os negros tenham Maiorias Portanto faz-se Um recorte do território De maneira que Estejam sempre Em maioria São a maioria Mas como se recorta Estão sempre em minoria Porque há mais brancos Para que Para que Não tenham poder político Que elejam Ninguém Que seja mais Fiel Nós temos visto isso Mesmo hoje Com a fundação do Estado Na Bolívia E no Equador Aparece sempre Uma política De definição territorial Que pode ter a ver Exatamente com isso Com o passado As guerras de fronteiras Que é muito interessante Comparar a África Com a América Latina Porque enquanto A África Não teve propriamente Ou não se quis Envolver Em guerras de fronteiras Foram algumas Redefinidas depois Mas algumas vezes Amigavelmente E temos o caso Do Sudão Que é uma Morbentura Com o Pacto Colonial Na medida em que surge Um outro Estado Que não está Posto na Colónia E temos os casos Do Sudão O contrário Na América Latina Houve muitas guerras Mas pelo século XIX Está cheio de guerras Para definição de fronteiras Para o Paio Brasil Argentino Equador Bolívia Chile Peru Todos eles estiveram envolvidos Em guerras Para definição territorial Que normalmente Tinha a ver Com o acesso ao mar Ou com o acesso A recursos naturais Estas duas coisas Portanto eu acho Que uma análise Hoje Territorial De acordo Com esta linha Abissal Portanto os apartados Sociais Apartados jurídicos Administrativos Deve ter A subtileza De ver Onde é que está Uma exclusão abissal Onde é que não está Porque pode não estar Pode estar Portanto isto obriga a quê? A termos indicadores Da abissalidade Quer dizer Quais são Os indicadores Que uma vez realizados Não mostram Que aqui Há realmente Uma exclusão radical E se é possível Passar De uma exclusão radical Para uma exclusão não radical O que é que isso significa Portanto se eu por exemplo Estivesse no Brasil Antes das ações afirmativas E antes de uma certa consciência De que é preciso ensinar a África Nas escolas A história da África Há uma invisibilidade Isto é Uma parte dos brasileiros Que é cada vez maior Porque cada vez mais gente Se define como negra Não tem direito A sua herança natural Isto não é ensinado na escola Mas depois pode haver outras formas Mais subteres De exclusão Que não são radicales Que é eu trazer agora Para as escolas Uma visão romântica da África E o que eu vejo Muitas vezes no Brasil Exatamente isso É uma visão Um bocado estereotipada A nossa em África Mas qual a nossa? De quem? O que é que há de comum Entre os negros afro-brasileiros E os negros africanos Tem perspectivas muito diferentes E essa diversidade Do que é a África É fundamental Vocês têm aqui no centro A oportunidade de ver isto Ora bem Eu deixei de excluir pela invisibilidade Mas passo a excluir Pela forma estereotipada Com que dou Por este português Vocês entendem agora Porque é que Num projeto do Alice Eu dou uma assentada Com duas conversas do mundo Resolve duas grandes estereótipos De invisibilidade Que alguns Que alguns terão eventualmente notar Primeiro estereótipo Primeira invisibilidade De exclusão radical É que Os africanos não fazem filosofia A filosofia é grega A filosofia é branca Os africanos têm superstições Têm cosmovisões Têm tradições Mas não têm filosofia Eu escolho dois filósofos africanos Para falar de filosofia Primeira transversão Nenhum branco No meu projeto Fala filosofia São dois professores negras O do Congo Que está agora Nos Estados Unidos E o que está em Portóquio Professor Mudina Professor Ramos Segunda transversão Nós quando falamos em África É África Ninguém vai dizer Mas como é São 50 e tal países Quais são as diversidades O norte O sul As extensões dentro da África É como dizer a América Latina Mas a América Latina Também não diz muito hoje Da diversidade dos conflitos Eu escolhi aqueles dois Que têm duas posições radicalmente postas Vejam-o Lá ouçam as conversas do mundo Ou vejam-o a duas conversas E vem o professor Mudimba Negro africano A dizer que realmente a filosofia é só uma E a filosofia assenta na tradição gringa Quer dizer a contradizer o estereótipo Que a gente quando os africanos trabalha E de alguma maneira a substancial Se quiser E outro filósofo a dizer exatamente o contrário Que não Que obviamente que é um filosofar africano Que tem muita diversidade interna E que esse filosofar É perfeitamente Igual na sua dignidade potencial E que só não é Porque obviamente há um cano no ocidental Que quer dizer filosofar São outras formas Portanto aqui vem Como é que nós vamos fazendo transgressões Das formas de exclusão E portanto Aqui O que eu penso Que nós temos uma análise a fazer É como é que se passa De uma exclusão eventualmente abissal Para uma que não é abissal Ou que se podem converter também Numa exclusão abissal Mas de outro tipo O que é que eu vos estou a sugerir? Primeiro Nunca estejam satisfeitos com os conceitos Os conceitos devem ser sujeitos A uma hermenêutica de suspeito Que eu digo sempre Usem-nos até onde podem Mas depois inovem com os próprios conceitos E segundo lugar Quando o conceito é muito popular Corre o risco de semanalizar E portanto é muito importante Que a gente lhe vá dando densidade analítica Isto é uma tarefa para mim E obviamente com os pós-doutorados do Sérgio E os pós-doutorados nós teremos que continuar No fundo eu não queria fazer uma intervenção E acabei por fazer uma intervenção Isto realmente é chato Mas foi assim Pronto acho que eram estas questões que eu tenho vindo E obviamente que eu não sei como é que está o vosso programa Eu já estraguei a sessão toda Porque são 11 horas Podias ter começado às 11 Ou o Zé é que vai coordenar esta sessão Mas eu ainda vou assistir Portanto eu nesta parte da manhã Posso estar aqui convosco Ao meio e pouco pelo menos Portanto Nem sei se agora faz Muitos jeitos que eu as pergunto Mas se quer ser Ainda vou estragar mais a sessão dos pós-doutorados O que eu vos proponho se quiser É que até agosto Aqueles que estiverem cá E que tiverem interesse nisso Nós podemos organizar Uma sessão de perguntas Mas que exigem muito trabalho da vossa parte E portanto se eles estiverem dispostos Eu Basta-me ler uma página de um estudante De qualquer investigador Para saber até onde O que é que ele ou ela vale A primeira página é absolutamente fundamental Não quero dizer que você escrevam Que elas uma página Não é? Mas é muito fácil de saber Se a pessoa está Exatamente Estudou Trabalhou E sabe irratamente Aquilo que quer dizer Ou está a fazer Aquilo que nós em Portugal Chamamos de vaselina Sabe o que é vaselina? Como é que vocês visitam assim? Como é que vocês visam assim? Também tem mesmo Exigem o lingüício Exigem o lingüício Exigem o lingüício Exigem o lingüício A vaselina é capaz de ter uma relação com isso Mas tem outra Tem outra A pressão portuguesa Talvez do mesmo mas portanto é fácil de ver até onde é que há um trabalho criativo uma perplexidade genuína eu gostaria de ter a vós perplexidade genuína isto é quando vocês entram em contato com o trabalho não são a mesma colega do Sérgio que estão em desacordo não entenderam não têm relação com o vosso trabalho mas gostavam de conhecer mais estão em desacordo ou não entenderam e portanto querem ou então propõem uma alternativa e portanto eu acho que a partir daí vocês podem encontrar diferentes formas de dialogar pelas perguntas portanto eu acho que se fizer isso eu posso vos passar porque algumas até estão em espanhol eu posso vos passar as perguntas só para uma indicação posso passar a alguém se vocês tenerem para a paz ou os organizadores ou então a Aros possamos passar por exemplo as perguntas que foram feitas em o Valanave pelo menos o que estava em espanhol o que estava em francês mas portanto para vocês verem de onde é que surgiu a perplexidade ou foi sóm-se que foram feitas então a partir e que foi que foi que foi a partir do e que foi a partir do